5123 é Freixo Marcelo Freixo não aceita financiamento de empresa de ônibus, empreiteira, banco, empresas. Então a campanha dele depende de quem o apoia diretamente. Então nós devemos, depende de nós, nós que queremos que o Rio de Janeiro seja tratado com o respeito que merece, devemos contribuir para a campanha de Marcelo Freixo. Quem quiser contribuir, entre nesse site e financie agora.